Música Fala rapaziada, de boa? Eu sei, sumi aí por 5 dias né, talvez até um pouco mais e perdi no tempo E assim, já adianto que eu não fui um vagabundo, tá ligado? Não foi por falta de vontade, eu não decidi simplesmente não postar vídeo Aconteceu algo muito, muito grave, tá ligado? Algo que, mano, acho que foi uma das piores experiências da minha vida Eu quero compartilhar aqui com vocês, né, até pra servir talvez como lição ou pra... Enfim, eu acho que eu tenho que, mano, me justificar com vocês Eu estava, né, há 3 meses, mais de 3 meses, sem ficar um único dia, sem postar vídeo, do nada eu sumi por 5 dias assim Eu sei que talvez tenha soado meio estranho pra vocês, afinal eu não dei notícias no Instagram Não falei nada aqui no canal, nem nada de comunidade, em lugar nenhum, enfim Vou explicar o que aconteceu Basicamente eu surtei, eu tive um ataque de pânico, né, com um surto de ansiedade Foi, talvez, a pior experiência da minha vida Eu congelei, eu fiquei 2 dias sem conseguir comer, sem conseguir conversar com ninguém, sem ter contato visual, tá ligado? Eu era aquele tipo de cara, eu sou aquele tipo de cara Que deito na cama, fico, tipo, deito meia-noite, fico até as 5 da manhã só assistindo vídeo Porque é algo que eu gosto, tá ligado? E nem isso eu conseguia fazer, eu não conseguia assistir um vídeo Não conseguia conversar com amigos, família, não conseguia sentar no PC, não conseguia jogar Eu congelei, eu não conseguia comer, cara, eu não conseguia comer Foi terrível, por quê? Porque eu tive esse surto de pânico, com esse ataque de pânico, com esse surto de ansiedade Quem já teve, quem conhece alguém que já teve Provavelmente deve estar entendendo, né, o que eu tô falando, mas é algo terrível Os motivos que me levaram a isso, eu não vou ficar entrando em detalhe, tá ligado? Foi algo meio pessoal Mas foi um susto, tá ligado? Foi um susto que eu tive, foi um gatilho Porque eu sempre tive síndrome do pânico E eu sabia disso, eu sempre tive ansiedade E eu sabia disso Mas eu nunca conversei sobre com a minha família, com algum amigo meu, com minha esposa Eu sempre guardei pra mim Eu sempre fui levando com a barriga Porque eu nunca achei que chegaria esse ponto de eu explodir E chegou, foi terrível Tive um gatilho, aconteceu Foi, mano, a pior experiência da minha vida Me tratei, fui no psiquiatra Fui em diversos médicos Agora eu tô fazendo terapia Vou iniciar em uma terapia, na verdade, com uma psicóloga Aqui tá tudo bem, graças a Deus Eu voltei, eu tô muito feliz por ter voltado Porque foi muito ruim Foram dias, assim, terríveis E eu tirei esse tempo aí, né, pra resolver tudo isso Pra descansar Porque eu não tava conseguindo fazer nada Se eu não tava conseguindo comer Se eu não tava conseguindo conversar com uma pessoa Imagina sentar e gravar um vídeo Foi horrível, cara Foi horrível Mas eu tô bem Eu tô, tipo, resolvendo tudo As coisas já estão se resolvendo, né Muita coisa já se resolveu Tô bem, cara Tô aqui, tô voltando Enfim Eu iria fazer um vídeo sobre isso Não vi necessidade Acho que dar esse recado de início, né Já foi o suficiente Eu me explicar pra vocês Até porque eu sei que muitas pessoas ficaram preocupadas Recebem diversas mensagens no Insta No Twitter E tudo que é lugar, enfim É isso, rapaziada Surtei Minha cabeça explodiu Vou ajeitar algumas coisas aí Que precisavam ser ajeitadas Mas é isso Tô bem Fiquem tranquilos Mas o que aconteceu Foi isso Tô sendo sincero com vocês Eu tive esse surto Não tenho vergonha de falar Caso você sofra com isso, cara Caso você sinta que tem esses sintomas Não exploda Não faça como eu Tenho 22 anos Fui levando sempre com a barriga Eu poderia ter cuidado disso lá atrás E evitado isso Graças a Deus Eu tô no tempo de resolver Então, mano Se você já tem algum indício De algo ruim, né? Dentro da sua cabeça Vai atrás de resolver Não tenha medo Vai conversar com um amigo Com a mãe Com o pai Familiar Enfim Vai atrás de resolver Irmão Eu resolvi Graças a Deus E tô bem Vamos nos cuidar E vamos agora pro vídeo Voltamos Como? Falando sobre a Caos Acho que já dá pra trocar o nome do canal Pra Caos1337 Só fala dos caras Mas é porque eles também estão Tchutando todo mundo É, rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora É só o cupom DOG Parceiro Sem limite de uso Ou seja Você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E O único problema é que não dá mais 25% de bônus É Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então Depositando 100 dólares Por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem Dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora Parceiro E aí E aí E aí O que é isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, que bom voltar, mano. Hoje teremos apenas um vídeo, porém amanhã já iremos voltar com os dois vídeos por dia. E, mano, o assunto desse vídeo é um pouco atrasado, né? Eu já deveria ter postado alguns dias atrás, mas eu tive os probleminhas, né? Já falei sobre isso, enfim. Iremos falar agora, o que aconteceu. Bem, eu sei que eu não queria postar tantos vídeos da caos. Ou queria? Por que dá vil pra caralho? Não sei. Não, assim, eu gosto de variar conteúdo. Meu canal tem um conteúdo muito variado. Quem discordar, abre aí e vê, mano. Eu falo de tudo. Skin Gameplay é tudo, enfim. Só que, mano, a caos sempre surpreende. E quando você imagina que nada mais vai acontecer, tipo, quando nada de novo, nada de surpreendente irá acontecer com o time da caos, eles vão lá e fazem o impossível. Que é sem querer girar no meio de uma partida. Não é troll, não. É verdade. Isso já aconteceu aí faz cinco dias, tá ligado? Não é algo novo. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Créditos aí, mais uma vez, ao Felipe NZ. Tem feito um ótimo trabalho, né? Sempre selecionando os melhores clipes. Os melhores momentos aí das partidas da caos. Melhores não, né? Os momentos mais suspeitos. Mano, eu não acredito que os caras giraram mesmo. Sério. Não é possível que isso tenha acontecido. Vamos ver. Vamos ver. Pra começar com a música da roletinha do Silvio. É porque algo girou. Eu entendi a referência. Vamos ver. É o Xepa. O segundo mais suspeito do time. Eita, que que é isso? Isso daqui foi bem esquisito, mano. What the fuck? Calma aí. O vídeo já tá em câmera lenta, mas eu vou colocar em mais câmera lenta ainda. Vamos ver o que aconteceu aqui. Mano, foi bem esquisito. Assim, ninguém tem dúvida que os caras cheatam. Tem dado a maior treta aí, né? Os gringos não estão gostando da postura dos brasileiros em atacar os jogadores da caos. Eu, pra ser sincero, quero que os caras estão cheatando mesmo. Enfim. Vamos assistir esse vídeo. Tem outros anse suspeitos. Olha o Leaf. Tá, isso foi esquisito. É, isso deu uma travadinha ali. E foi meio esquisito. Vamos ver aqui. Leaf. É, assim, eu sei que essa smoke existe, né? É uma smoke safada ali. Não, é uma smoke safada. Eu acho que isso existe. Talvez na transmissão tenha ficado claro. Mas isso daqui existe. Eu sei essa smoke. Depois eu mostro pra vocês. Se bem que a dele parecia um pouco errada. Não sei. Na transmissão ficou claro que deu pra ver. Vamos ver o Shepard. O Junior tá de Glock porque ele quer comprar a Alpa, gente. Ele tá de Glock porque ele quer comprar a Alpa. Ele teve passagem pelo fora, né? É, cravou ali com a mão. O Unlock desses caras é muito evidente. É muito evidente. Pela rampa, hein? Até o Green, cara. Existe um mundo. Não foi só o Shepard, mano. O Leaf também. O Unlock dos caras tá bugando nesse nível, mano. Putz, Grilo, velho. É foda, mano. Triunfo é Brasil? Eu concordo. Vem melhor pra B, rapaziada. Eu acho que a A com o Leaf e Shepa é muito forte, velho. A A não dá, ô Portuga. É, mano. Muito esquisito, cara. Muito esquisito. Muito esquisito. Tem que ser na B, mano. Tem que ser na B. Muito esquisito. Essa não, irmão. Poucas ideias, né? Poucas ideias. Tudo bem. Ali eu vou dar uma... Eu vou proteger os caras. Viraram pra Flash Bang, tá ligado? Ele escutou a Flash Bang e virou pra fugir da Flash. E coincidiu de virar o cara. É isso, rapaziada. 5 a 4. Mas foi muito esquisito. Uma besta engelada com ódio. Olha o Leaf novamente. E Shake Zula. Um duelo aí de titãs. É final. Todo round. Receba. Tiny Impy. Bang toda errada, tá ligado? É Joker. É o Joker? Acho que é o Joker, né? Joker, Joker. Coringa, sei lá. Uma fera maligna. Que sempre tá transmitindo jogos da calça. Um cara de Mac 10 entrou no bomba e acabou. Finalmente. Nossa, olha isso, mano. Como que um idiota desse jogo é de forma, vai? É isso, mano. É isso mesmo. Eu tô no... Mano, como um cara que vive matando 30, 40, 50... Mano, como um cara que mata tanto um profissional faz uma Bang 10, essa, rapaz? Ah, cachorro, quem não quer uma Bang? Pô. Mas não é de hoje que o Leaf joga de forma ridícula. Vamos lá, Shepinha. Vamos lá, Shepinha. Vai lá, Shepa. Essa movimentação é esquisitíssima, cara. Esquece. Qual a chance, fellas? É esquisitíssima. Olha isso, mano. Qual a chance, rapaziada? Pergunta pro chat aqui. O chat é experiente. Qual a chance, fellas? E os gringos ainda falam que... Olha o Shepinha, olha. Estamos chorando. Tame. Tame. Ele sabe que tem um cara ali. Ele sabe. Ele sabe. Não tem como surpreender o cara. Ele sabe, mano. Ele sabe. Tá? Rabochote? Foi, Gabriel. Foi um bunda-shot ali, ó. Meu amor, mano. Cagou um pouco, sim. Os caras se alinharam. Mas assim, ele sabe de tudo, mano. E os gringos ainda têm coragem. Tá ligado? Leaf. Pule o primeiro, Leaf. E falar que estamos chorando, prejudicando a carreira dos caras. Que pê, mano. Que incrível. E o Sponguei. 2x1 na mão do Leaf. 2 contra 1. A Cavulcan. Trovoada. Pule o primeiro. O Junior foi explotado. Bang pra cima. Leaf nunca vai perder uma trocação. Esquece, Sponguei. Você não vai ganhar uma trocação dele nunca. No frente a frente. Ah, ele jogou bem. Estrifou, pegou um info. Não ganha. Não ganha. Não dá tempo também. Ah, ele jogou bem. Nessa última bala, né? Massa. No geral, o Leaf é um cara que joga de forma ridícula. Movimentação, noção de jogo. O cara não sabe fazer flash. Mas sabe onde os caras estão. Tá ligado? Aí o Steel brincou, mano. É o jogador mais experiente do time da Calça. Eu não entendi ali o que aconteceu. Ué? Entra na B. Entra na B, cocô. E olha o Leafinho com a galil dele. Cara, sério mesmo, gente. Sério mesmo. Existe um mundo... Caraca. Tudo bem que é normal mirar na janela ali, né? Mas... em que a caos perde, estranho? Não. Existe um mundo? Existe um mundo? Calma, calma. Ó, aqui é um bagulho esquisito, mano. Porque o Spawned ali não me aparenta fazer nenhum barulho. Antes da smoke acabar, ele já tá ligado naquela direção, tá ligado? Ele só não sai atirando a smoke pra não ficar muito na cara, mano. Esse é o homem? Que isso? É pra disfarçar, mano. Só pode ser, velho. Como é que o cara... Como é que o cara que dá as balas mais... Como é que o cara que dá as balas mais... Pica do Crossfire? Nossa, ele deu uma cravadinha ali, mano. Nossa, deu pra ver muito isso daqui. Deu uma cravada insana, mano. Xepa do céu. Olha isso. Não, não tem sentido não, rapaz. Foi mal. Desculpa. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai defender a calça. Neuro Boost, né? Pra dar aquela formigada nas costas. Não tem como. Não tem como. Um de latex, né? Um de latex, não sei. Um Jack 3D. Alguma coisa assim. 11 a 10, rapaz. A gente faz uma banha pra cima, vai entrar pelo terra. O time... E um... Foi espotar ali o Curry. Acho que ele deu uma cravada ali. O Leaf tá aí, ó. Ó, ó, ó. Não tenho certeza. É isso que eu falo, mano. É isso que eu falo, mano. É disfarçadinha, disfarçadinha. O cara tá assim, o estricnado. O cara tá assim, ó. É o Xepo. O Xepa aqui eu tô gostando de ver. Tomou um. Tomou de volta. O Leaf vai querer cobrar. Eu vi. Avança! Meu pai amado, Leaf. Vai querer cobrar. Avança! 2x2, 2x2. Teremos um rego. Não, desculpa, vai. Fui burro. Aqui o cara que tava encostado, ele escutou. Avança! Então aqui eu fui burro mesmo. Eu confundi CT com TR. Perdão. Desculpe! Treta no chat. Os caras tão tirando onda, rapaziada. Eu vi mesmo. Os caras tão tirando onda. Mano, a Grin ganhada é amigo, rapaziada. A Grin ganhada é amigo. A Grin ganhada, a Grin ganhada, passa pano. Esquece. A Grin ganhada tá passando pano pra caramba, né? Esquece, rapaziada. Deixa doce. Tá passando pano do caramba, mano. De desert eagle. Fazendo ali um bom estardalhaço. O Spong. Tec, 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 tec. Sobrando apenas, Vanity. Sobrou Vanity. O Vanity também já teve seus momentos suspeitos. É o terceiro mais suspeito aí. Só perde pro Leaf e pro Xepa. Será que temos um? Olha o Gwyn. Receba! 14 é o... Debocha. Isso, debocha. Ixi, pichou-me BR em cima. Olha o Sheik Zula. Será que ele vai... Ah, mano, essa é da hora. Se ele pegasse uma lupa aqui pulando, hein? Nossa senhora, como não pegou. Então, é isso, rapazi. Dois momentos aí de... De irada. Rapaziada, é o seguinte. A gringa tá colocando aí uma pressão gigantesca em cima de nós. Como se nós estivéssemos prejudicando os jogadores da Caos. O número de evidências... Aqui no canal, acho que eu já postei 4 ou 5 vídeos sobre a Caos. E todos os vídeos possuem ali diversas evidências. Assim, diversas mesmo. Que sim, os caras estão chitados. E dessas evidências, a maioria ali é, assim, injustificável. Não tem como justificar. Então, não vamos ceder essa pressão, não. Eu não vou ceder, cara. Eu não vou ceder de forma alguma. Eu vou continuar postando vídeo. Eu vou continuar, tá ligado? É, mano. Mano, apertando a tecla aqui sim, os caras estão chitados. Vamos meter essa pressão. Os gringos estão pressionando a gente pra caramba, tá ligado? Pra passar um pano pros caras. Mas não vai ter pano aqui, não, mano. Vamos deixar molhar, vamos deixar encharcar, vamos deixar tudo acontecer. E... Falta alguma coisa? Ah, preciso mostrar aquela smoke pra vocês, né? Que a smoke, eu sei qual é. E ela é bem visível. Aquela do Leaf não me pareceu muito visível. Parece que ele fez errado ali, ligado? E ativou de qualquer forma achando que... Enfim, a smoke dele foi bem errada. Na transmissão pareceu ali, tipo, que dava pra ver nada. Guys, a smoke é a seguinte, mano. Vou mostrar aqui pra vocês porque aquela jogadora do Leaf, pra mim, não pareceu fazer muito sentido. Bem, peguem a smoke, encostem aqui ao máximo nesse espaço da geladeira entre a parede. Então, mano, vocês vão travar aqui, tá ligado? E mirar ali, ó. Naquela aqui, né? Tá ligado? Aqui, ó. No final do azulejo. Acho que é isso mesmo. Enfim, joga com o botão esquerdo mesmo. E corre pra subir aqui. E, ó. É bem visível, tá ligado? É bem visível mesmo. Mas, às vezes, na transmissão não ficou tão visível assim, não sei. Minha teoria. Ele já sabe onde o cara tava. Fez a smoke só pra dar uma disfarçada. Mas fez tudo errado e matou do mesmo jeito. Acabou se complicando, tá ligado? Pelo menos é isso que eu acho. 1.337 todos os dias. Exceto hoje. Dois vídeos novos. Caso você seja novo, se inscreva. Falta muito pouco para bater nos 600 inscritos. Então, vamos ajudar aí. É nóis, rapazes. E muito obrigado pra quem a gente vê até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo com o cachorro. 3.37. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho